Música Uma nova ótica para a prática de uma extensão universitária contemporânea foi o tema do 44º Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileira da Região Sudeste. Realizado em agosto na Unicamp, os organizadores do Fórum acreditam que ele é um espaço para trocar experiências e repensar os rumos da extensão universitária nas universidades públicas do país. Um encontro como o que nós promovemos duas vezes ao ano, nas regionais do Fórum e também encontros nacionais, eles nos permitem avaliar as questões que naquele momento são mais importantes para traçar e retraçar os rumos da extensão, repensando as estratégias e o nosso compromisso e a nossa responsabilidade para com essas transformações e para com o traçar de novas políticas para a extensão universitária. A Unicamp recebe com muita honra esse conjunto de pró-reitores e representantes das universidades, porque esse tema é da maior importância também para nós. Nós temos incentivado o desenvolvimento de ações de extensão nas suas mais diversas áreas. Lembrando que um pouco diferente do ensino de graduação e de pós-graduação de pesquisa, é na extensão que nós temos uma enorme possibilidade de expandir a nossa interface com a sociedade e de criar, criando novas interfaces, novas formas de interagir com a sociedade e com as esferas de governo. A sociedade precisa de uma extensão efetiva. Não uma extensão que transmite conhecimento, mas uma extensão que leva a ciência que nós produzimos e receba da sociedade a crítica construtiva, para nós mudarmos o modo de continuar a produzir ciência dentro da universidade. Na conferência de abertura Extensão Universitária no século XXI, Roberto Teixeira Mendes destacou a extensão e a interdisciplinaridade como os principais caminhos para a evolução do ensino na universidade. Pensando que a estrutura da universidade brasileira hoje é mais ou menos parecida com a dos países centrais do século XIX. E os desafios que nós temos são desafios cada vez mais complexos, que envolvem questões de fundo da sociedade. A gente fala de educação, cultura, urbanidade, e a universidade tem dificuldade de tematizar essas coisas com um nível de profundidade, integralidade, que permita que nós nos envolvamos com ela, a não ser através das nossas disciplinas específicas, o que é muito limitado. Nas áreas tradicionais de ensino e de pesquisa, nós temos uma capacidade muito limitada de interação com a sociedade. Nós fazemos e fazemos bem, mas ela é limitada. Na extensão, ela é praticamente ilimitada. Então, essa conferência do professor Teixeira, ela teve esse mérito de mostrar que nós precisamos quebrar os modelos atuais e pensar um pouco mais na extensão como uma forma de atuação da universidade frente à sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto